Eu ouvi palavras, ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você resistir É tão bom te ter aqui Eu peço e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse pedaço que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção